Quero chamar sua atenção agora, porque a gente vai conhecer a Silvana, uma reportagem agora, viu? Ela há três anos aguarda por uma cirurgia na hipófise, que fica na região central do cérebro. O procedimento é complicado, delicado e demorado. Enquanto não acontece, ela vem sofrendo, viu, com as complicações que o tumor provoca. Vamos ver. Desde 2018, a Silvana espera pela cirurgia para a retirada de um tumor na hipófise, nessa região do cérebro. A glândula desregulada desencadeou outros problemas de saúde, como a síndrome de Cushing, que aumenta o hormônio do cortisol e desencadeia diabetes, hipertensão e outras comorbidades. Ela, inclusive, faz uso de insulina. A preocupação maior é porque as dores de cabeça estão aumentando e ela passa muito mal quando as crises acontecem. Era para ser feito, aí deixaram eu na fila, aguardando, e até agora não... agora chamaram, né? Mas aí disse que não tem centro cirúrgico, porque a cirurgia é uma cirurgia demorada, e de seis a oito horas, e aí eles não têm como encaixar no centro cirúrgico. Foi... disse que tinha mais duas cirurgias, e aí não dava para encaixar a minha para fazer. O encaminhamento assinado pela médica reforça. O pedido é de urgência. Silvana teme pela vida e não sabe mais o que fazer. Peço que ajudem, né? Porque não é fácil a gente ficar desse jeito. Eu não posso trabalhar, eu não tenho mais... mais vida direito. Eu vivo numa cama. Bem-diz, eu... quase todos os dias eu tenho desmaios, eu tenho muita dor de cabeça, falta... tô perdendo a visão, tô em muita falta de visão. E cada vez tá piorando mais, e o médico fala, é só com a cirurgia. Rotina, né? De vida, hábitos simples que agora ficam comprometidos simplesmente por um descaso. Desde 2018, aguardando uma cirurgia, e lá no início, hoje, do Balanço Geral, mostramos a situação de deputados federais, que simplesmente buscam atendimento, pagam e depois reembolsam. E aí, uma pessoa, uma cidadã que precisa, inclusive, até pra trabalhar nessa luta. Bom, são anos de espera, três anos de espera. E nós entramos em contato com a Prefeitura, né, de Joinville, pra buscar uma resposta sobre o porquê da demora na realização do procedimento. Não foi explicado, tá? O motivo da longa demora. Mas, o município afirma que ela deve ser chamada nos próximos dias. Conforme a assessoria da Prefeitura de Joinville, a paciente estava, sim, aguardando a cirurgia e, realmente, havia a questão de ser um procedimento de longa duração, e aí, a necessidade de UTI. Estas cirurgias já voltaram a ser realizadas e a paciente deve ser chamada até o final deste mês. Vamos aguardar, voltar a divulgar aqui no BG. Pedimos até pra que a paciente, os familiares também, possam nos manter informados pra gente mostrar, né, pra quem acompanha o resultado. A gente falou ali de uma cirurgia, então, que é delicada, demorada e precisa de uma UTI. Taxa de leitos de UTI hoje em Joinville, em relação à Covid-19, mais de 90%. E a gente sabe que nos últimos meses pode ter, sim, afetado. Mas, como retornou o atendimento, esperamos poder logo trazer a boa notícia de que a cirurgia foi realizada e que deu tudo certo.